Já aconteceu com você depois de um dia bastante intenso de trabalho, sangue, suor e lágrimas, você chegar no final do dia pra descansar e parar, pensar, poxa, parece que eu não fiz nada hoje. Pois é, comigo sempre foi assim, e quanto mais eu buscava conhecimento, estudava, evoluía profissionalmente, parece que mais essa sensação de improdutividade me assombrava. E aí eu tive que buscar soluções pra resolver, né? Bom, então seja bem-vindo, eu sou o Zé Canones, especialista em produtividade, e neste vídeo eu vou tratar desse efeito colateral que acontece com o comportamento reativo da nossa vida, do dia a dia de hoje, né? Eu sempre vivi uma vida de apagar incêndio, não sei se você se identifica com isso. Então é sempre um corre-corre, sempre prazo apertado, coisa de última hora, imprevista acontecendo a todo momento, e nós, seres humanos, principalmente os brasileiros, né? Acho que a gente tolera muito isso, é cultural, é impossível, sempre foi assim, é assim que funciona, e vamos lá, vamos seguindo a vida, né? Mas convenhamos, isso não é lá muito produtivo, né? Lá não traz muita funcionalidade pra nossa vida, esse tipo de coisa, esse tipo de loucura. Você vai ficar estressado, vai ficar velho mais cedo, vai ficar com cabelo branco, se é que sobrou cabelo ainda na cabeça, o meu tá caindo aqui. Então é bem isso mesmo. E isso é um efeito colateral sim, porque nós estamos sempre muito solícitos, né? A reagir a esse tipo de ação que vem com tudo e você vai lá e resolve. Só que isso te tira da programação, te tira do foco, tira exatamente... Ah, se eu tenho um planejamento de chegar a alguma coisa, algum lugar, você tá sempre apagando coisas menores. Então nunca você vai chegar lá naquela situação que você planejou. Às vezes porque você nem planejou, você tá sempre fazendo outras coisas, né? E assim é comigo, assim é com muita gente. É um comportamento reativo que você não vai chegar nos objetivos. E eu tô trazendo nesse vídeo aqui um dos grandes vilões aqui do nosso dia a dia, que tá aqui, pode estar bem próximo de você, pode estar no seu bolso, na sua mão, que é o smartphone, né? Ele tem uma característica de te avisar, te buzinar, te vibrar ali, quando ele tá trazendo alguma novidade, alguma coisa, né? E não é culpa dele, tá? Na verdade é uma configuração muito simples que eu quero que você... Trazer aqui pra você hoje, pra você ver que... É possível sim você ganhar mais tempo, até duas horas ou mais horas no seu dia livre, pra você fazer o que quiser, somente colocando foco na sua vida. E eu tô falando aqui de notificações, tá? Por exemplo, se você tem, e a maioria dos brasileiros tem, usa o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Joguinho 1, o Joguinho 2, outros aplicativos de rede social, outros aplicativos... Então, qualquer aplicativo, eles têm muita notificação. É muita mesmo. O modelo de negócio do Facebook, você pode... Você nunca pagou nada pra usar Facebook, né? Duvido. O máximo que você paga é pra fazer anúncio, mas são poucos os casos. Agora, até falam, ah, vão cobrar o Facebook. Mentira, nunca vão cobrar nada. Você não paga dinheiro pra usar Facebook. Na verdade, você paga com o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, que é a sua atenção, que é com a sua disponibilidade. Eles estão o dia inteiro te buzinando e você fica olhando. É isso que eles querem. Querem que você olhe e clique lá. Quando você clica lá, você vai ver aquela história, aquele evento, aquela situação que te chamaram pra ver, pra curtir e tudo mais, e acaba vendo outras. Ele te engaja na ferramenta deles. Eles usam uma estratégia que é brilhante pro meio de marketing, né? Que é o sequestro de autoridade. Palavra pesada, né? Mas é bem isso. Como que um sequestrador arranca um dinheiro de uma pessoa? Ele sequestra a mãe dele, a mulher dele, o filho dele. E aí, essa pessoa que tá sendo vítima do resgate, paga, arranja dinheiro, milhões ali, pra poder pegar o ente querido. E é bem isso. Apesar da comparação ser bastante dura, ela é bem isso mesmo. O Facebook, o WhatsApp, essas ferramentas, elas colocam a autoridade do seu ente querido na frente e no meio tá a ferramenta deles, que ali faz esse link. Só que ele fica o dia inteiro buzinando. Então não tem nada de errado com notificação. Só que priorize o que você tem em sua vida. Eu faço uma jogada assim, porque geralmente as pessoas que eu trabalho com um coach de produtividade, elas têm uma resistência, a gente tem apego. Nós somos brasileiros, tá? Então a gente se apega a esse tipo de coisa. Então, ah, mas eu preciso ficar atento aqui às redes sociais. Ah, eu preciso ficar atento aos meus e-mails. Pode chegar alguma coisa muito importante agora e tudo mais. Sim. Só que vamos priorizar. Vamos ver. Vou fazer um exercício rápido contigo aqui. Quem que é a pessoa que você mais admira, mais ama, prioridade total na sua vida? Deve ter. Você tá lembrando, você tá com essa pessoa na cabeça aí, né? Pode ser sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Essa pessoa tá na sua cabeça. Coloca ela aí. Se acontece alguma coisa muito grave com essa pessoa, muito grave mesmo, você vai receber uma notificação de Facebook que ela tá passando mal? Ou você vai receber um e-mail que ela tá passando alguma dificuldade? Não. É uma ligação. Então, isso sim é prioridade máxima. Prioridade máxima mesmo. Isso aí para tudo que você tá fazendo e vai fazer isso aqui, porque isso é prioridade máxima. O resto é operacional. Você vai baixando as prioridades. Então, se você tá... Seu chefe mandou você fazer uma planilha, né? Dando um exemplo bem básico aqui. Você tá lá focado nela. E seu celular fica vibrando o dia inteiro, o tempo todo, chamando aqui, ah, o evento do Juninho, ah, o aniversário da Juve Mariazinha. Isso vai te tirar o foco, porque você tá lá fazendo a planilha, mas tá de olho naquilo lá. E quando você bate o olho assim, você acaba a sua cabeça pensando em outras coisas, né? E isso tira foco mesmo. Tem muita gente ficando improdutiva, porque não consegue lidar com esse tipo de coisa. Na verdade, lida muito bem, tolerando e se dividindo entre as atividades. É muito simples. Desative as notificações, silencie os grupos de amigos, os grupos de churrasco, o grupo de futebol, porque se você conseguir fazer, silenciar isso, eu sei que é difícil, parece, ah, meu Deus, os grupos de família e tal. Saia do máximo de grupos desses, desnecessários possível, né? Porque você vai ganhar pelo menos duas horas no seu dia livre, pra fazer o que você quiser. Só fazendo esse negócio de desativar as notificações. Tanto dos grupos, quanto do Facebook, e-mail também tem que sinalizar, né? Eu vou... Eu acho que o assunto de e-mail, ele é muito mais aprofundado, merece um vídeo só sobre isso. Então, se você quer saber de e-mail, escreve pra mim aqui embaixo, que eu tenho muito material bom pra você lidar com o e-mail de uma maneira mais eficiente, mais produtiva. Então, se você quiser saber isso, é só colocar aqui embaixo. Agora, notificação realmente é complicado, ela chama muita atenção, ela te envolve demais, e é esse o objetivo deles. Eles querem que você fique ali, olhando a ferramenta, só que você tá perdendo bastante do seu dia, da sua produtividade, do seu planejamento de vida, porque você tá dedicando tempo valioso a esse tipo de... Não fofoca, né? Porque envolve sua família, eu estaria menosprezando as suas pessoas, seus amigos. Mas são coisas que não tem nenhum tipo de prioridade. O tempo livre que você ganhar, as duas horas, as três horas, que acho que você vai ganhar e mais que isso ainda, aí sim, você vai lá. Ah, tô no banheiro, vou ver meu Facebook. Tô, depois do almoço aqui, que eu tô com tempo livre, vou dar uma olhada nos grupos das besteiras, grupo do fundão, grupo da escola, grupo do futebol, grupo da família, vai vendo. Então, você cria isso. Usa o tempo de trabalho pra fazer o que você tem de melhor e usa o tempo livre pra fazer essas coisas que são entretenimento, né? Legal? Então, esse era o vídeo de hoje, essa mensagem de como você ganhar horas no seu dia, né? Seja mais produtivo, tenha a mente mais limpa e consiga atingir os seus grandes objetivos de planejamento aí. Tá certo? Qualquer coisa, escreve aqui embaixo, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um sinal de fumaça. Não esqueça de colocar o seu like no vídeo se gostou e assina aqui nosso videozinho, inscreva-se no YouTube e tudo mais, tá bom? Um grande abraço aqui do Zeca Nunes e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí